Eu acho, assim, no geral, aquela que não é astróloga, mas vai dar um palpite aqui, o aquário, ele é muito, vai que vai, as pessoas tem que ir seguindo a pessoa ali, não vai. E o câncer, é câncer de falar? Mas vai pra onde no aquário, se ele tá preso, coitado, nadando? Não, o câncer é muito família e dramático, né? O câncer é muito família, dramático, e não aguenta o tranco do aquariano, não. Isso é verdade. Não aguenta o tranco do aquariano, não é? Mas o João é um aquariano tranquilo, ele gosta de nadar devagar ali, o aquariano, o aquário dele. Será? Aquário tranquilo? A coroa dele agora falando. Aquário tranquilo, tô achando estranho isso. Aqui na pizza do Faustão, Zizi e Luísa posse.